Depois de passar por um mal súbito, Luan Santana foi internado, mas já teve alta para se recuperar em casa. Luan se sentiu muito mal, mas mesmo assim não deixou de cumprir a agenda dos shows. Porém, ao descobrir um quadro viral, ele teve que cancelar um show que faria em Minas Gerais, no fim de semana. Foi uma surpresa para toda a equipe do cantor. No momento, Luan Santana está em absoluto repouso, até poder voltar à rotina de shows. O cantor se pronunciou em sua rede social para tranquilizar seus seguidores nesta segunda dia 3 de junho. Tô bem galera, zerado, obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas. A galera de Divinópolis Minas Gerais, muito obrigado por tanto amor, em breve a gente se encontra de novo. Essa semana, Luan City continua em Catanduva, São Paulo dia 6 e vai até dia 16 em Ourinho, São Paulo. 10 shows seguidos nesse junho abençoado. Vamos com Deus, escreveu Luan, na legenda de uma foto. Se inscreve no canal, valeu!